Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais aventuras de Miscrated, galera. Dessa vez eu entrei de volta no servidor Bambam, servidor europeu, que tem um ping um pouco alto, mas é o servidor mais cheio atualmente do Miscrated. Muito divertido, acabei encontrando um gringuei, cara, que não era muito afim de papo, mas a gente acabou amolecendo o coração do gringuei. Vocês vão entender por que eu amoleci o coração dele no final do vídeo, galera. Espero que vocês curtam, se vocês estão gostando da série do Miscrated, deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos, galera, e muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação. Bom, galera, estou de volta aqui em Brightmoor, uma cidade grande que fica na parte noroeste do mapa. É uma parte bem afastada do... vai ter um mutante ali na frente, cara. Bem afastada das principais cidades e tem a porra de desbatar mais mutantes nos games, cara. Está dificultando bastante agora a sobrevivência, que é legal. Vamos para aquelas casas ali na frente, que é o único jeito. Olha quanto mutante a cidade, gente! Caralho! Um, dois, três, quatro... Nossa, agora está mais radicória. Aquilo ali na frente é um cavalo? É uma gazela. Mas vamos em frente, cara, a ver se a gente encontra alguma arma nessa cidade aqui. Bom, basicamente, chegamos em uma parte comercial aqui da cidade de Brightmoor. Está mais um rato ali, cara. E, de repente, cara, a gente vai encontrar alguma arma aqui dentro, porque é por aqui que dá respawn bastante item bélico. Bastante arma, faca. Geralmente, a gente acha por aqui. Vamos ver se a gente dá alguma sorte. Comida, sempre bom. Olá, 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 olá! Olá, cara! Olá, meu amigo! Olá, cara! Olá, cara! Olá, cara! Olá, cara! High five. Wow! O que é? F5? É F4. F4. Yeah! Que legal! Ok, mano. Você quer se juntar para os filhos? Sim, claro. Ok. Eu tenho alguns filhos para cuidar, mano. Então, sabe. Eu preciso ensinar. Vamos lá. Eu só peguei um zumbi lá. Oh, sim. Sim, sim. Vamos dizer hello aos zumbis e ser feliz. Vamos lá. Vamos encontrar algumas armas aqui. Então, eu não tenho uma roupa. Eu tive que usar para um rato. O que você precisa agora? Você precisa de algumas raras? Para tirar algumas raras? Eu tive uma roupa. Eu tenho uma roupa. É realmente melhor. Eu vou só 30% ou menos. Ok. Hello? Tendo alguma comida. Olá? Quem está aqui? Quem está aqui? Tendo alguma comida. Tendo alguma comida, mano. Tendo alguma comida aqui. Tendo algo. Tendo algo. Tendo algo. E com a hud também, mano. Você está muito burro. Tendo algo. Tendo algo. Tendo algo. Aqui! 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 Take this! Yeah, take the food too. Come on, man. Let's go. Let's go, man. Stick together. Stick together. Hold my hand. Let's go together. Come on, man. Don't be shy. Let's talk like we are old friends. Come on. Okay. Don't be shy, man. Please. I don't want to force anything. You know? I just want to be natural. Cool. You know what? You and me. Here. Together. Apocalypse time. What do you think about it? Huh? Oh, you have a knife on your hand. Oh, my God. Oh, my God. You have a knife. Oh, my God. You have a knife. Just about it. Oh, shit, man. I'm sorry for everything I told you. Because, you know. If you want to kill me, you can kill me easily. With this knife. Okay? So, let's come. Let's climb this ladder. Come here. Let's go. Let's use this ladder. Can you get that one? Yes. Use the ladder. Let's go find something. What's going on? You found something cool? Anything cool? Eu não vou falar. Oh, há stairs dentro. Ok, vamos procurar aqui. Oh, zumbies! Oh, nada aqui, mano. Wtf? Wtf? É isso aí. Wtf? Eles têm alguma arma? Só uma arma. Ok, ok, ok. Vamos lá. Oh, isso aqui. Nós podemos encontrar uma arma aqui. Marcos Bar. É muito legal, mano. Nós podemos pegar uma cerveja e encontrar algumas armas aqui. Vamos lá. Que bom! Bom lugar aqui. Pepsi, Coca-Cola, beer. Vamos. Tudo que precisamos. Brimor é uma cidade muito, muito abandonada. Vamos lá. Vamos encontrar algo aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Wtf, Wtf, Wtf. Agora estou com uma mochila, cara. Estou com uma mochila. Estou com uma bebida, uma bandagem, uma munição de 12. E vamos para cá. Vamos em frente para cá. Hello? Ei, senhor. Oh, meu Deus. Não me deixe. 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 Oh, meu Deus. Agora eu tenho uma arma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. É um grande. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ok. Vamos encontrar algo para matar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. I não acredito. o que você está tentando fazer, meu amigo? come on, continue! não, ele não vai bater não, ele não vai bater não, ele não vai bater só se você pode eu não sei se você tem alguma coisa ali oh, mutante! veja, mano, vamos matar ele vamos matar ele vamos matar ele oh meu Deus mbf oh, eu estou de meia de medo, mano eu estou de meia de medo, meu amigo oh meu Deus, muitos mutantes aqui oh meu Deus, ajuda-me ajuda-me oh meu Deus vou curar aqui, vou curar aqui eu estou de meia de medo eu ainda estou de meia de medo Cadê você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o bairro. Ok, mano. Eu estou bem agora. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você realmente quer? Ok, tenta matar ele. Oh! WTF? Holy shit! Não de novo, não de novo. Não de novo. Puta que pariu. Bate muito esse bicho. I'm just fucking surrounded. Holy shit! Vou correr. Vou entrar nessa porra aqui. Agora o que eu tenho para usar, cara? Nada. Eu não consigo rasgar isso. Isso. A calça eu consigo rasgar. Pronto. 20% de vida, gente. Que loucura. Quase morri. Que loucura. Que loucura? Que loucura? Que loucura? Oh, cara. Você é meu herói. Olha, ele tem perna amarrada. Eu tenho uma bandagem. Eu tenho uma bandagem. Não tenho nenhuma. Não tenho outra. Ok, mano. Não tenho nenhuma. Eu tenho outra. Você tem alguém? 50%. Eu vou mortar em uma manhã. Não, não. Não die, mano. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Não, meu amigo. Tenho meu atorado. Não, mano. Vamos encontrar uma bandagem para você, mano. Por favor, não me deixe. me uh i'm going i'm going hold my hands man please hold my hands man oh no come on man i'm not i don't want to be alone in this world i'm going man i'm dying here it comes five percent oh my god i don't want to be alone in this world man oh come on rick rick oh my god say that you love me 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 man oh i love oh oh pelo menos ele falou que me ama já basta beleza galera eu conquistei o amor de um gringuei o cara me salvou o zumbi cara é muito difícil gente beleza galera eu peguei o machado dele aqui primeiro ok machado capacete só isso que ele tinha não tinha mais nada eu não podia ajudar ele também tá sem bandagem mas obrigado gringuei obrigado pela sua vida e morte pronto eu não sei se eu consigo pegar mais nada dele não consigo pegar mais nada bom galera se vocês gostaram do vídeo de hoje deixe o like se não for inscrito se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos e as séries do canal inclusive as lives que eu trago dia de semana galera muito obrigado pela participação de vocês fiquem bem muito obrigado e um forte abraço e um pessoal alguém chutou ele manho holy shit come here come here get inside my house come 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 quick 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 oh there's a person holy shit man kill him go yes i'll take care of this one amigo yes amigo thank you i don't know where he is somebody's sleeping here oh oh he's dead somebody's shooting get out man come here man hurry up hurry up holy shit oh shit A bandid Holy shit, man Oh my god, you're dead Oh my god You killed my friend, motherfucker Oh my god, it's my house Motherfucker Holy shit